Quando era pequenino O céu a Deus pedia Quando ia para a escola eu cantava Ser cantor era aquilo que eu mais queria Lutei muito para chegar onde estou E na vida eu acabei por vencer E hoje faço aquilo que eu adoro Pois a esperança é a última a morrer Com a minha guitarra Cantava numa ilustridade Aprendi a cantar Nos campos com os rostos e nós Com a minha guitarra Cantava de noite ao luar Pois desde menino Segui o meu destino Eu nasci para cantar Tantas portas se fecharam para mim Tantas vezes eu ouvi dizer que não Muitas vezes a vida é mesmo assim Mas segui em frente com minha paixão Foram tantas as vezes que eu caí Foram tantas as pedras no meu caminho Apesar de tudo hoje estou aqui Pois ser cantor era o meu destino Com a minha guitarra Com a minha guitarra Cantava no meio dos trigal Aprendi a cantar Nos campos com os rostos e nós Com a minha guitarra Cantava de noite ao luar Pois desde menino Segui o meu destino Eu nasci para cantar Com a minha guitarra Cantava de noite ao luar Cantava no meio dos trigal Cantava no meio dos trigal Aprendi a cantar Aprendi a cantar Nos campos com os rostos e nós Com a minha guitarra Cantava de noite ao luar 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 Cantava de noite ao luar